Como podemos estimular esse endometrio? Quais são as maneiras básicas? As maneiras básicas de utilizar hormônios, sejam eles por via oral, sejam transdérmicos, sejam injetáveis ou sejam também naturais. E de outra maneira, qual pode ser? Também estimulando os ovários. Então, qualquer maneira que eu faça com que os níveis hormonais de estradiol aumentem, seja até esperando o teu ciclo natural, isso já é um possível protocolo para estimulação do teu endometrio. O mais importante é saber em qual momento aconteceria a ovulação, porque se deixamos que a ovulação aconteça, ela vai mudar nossa janela de implantação, que é outra coisa que nós vamos falar um pouquinho mais pra frente, mas o mais importante é estimular ele, 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 estimulamos, estimulamos, estimulamos até o momento que aconteça a ovulação. Essa ovulação pode ser natural ou pode ser artificial, ou seja, a gente gerar essa ovulação. Mas não consigo estimular o endometrio depois de que a ovulação aconteceu. Então, sempre, podemos estimular, podemos esperar mais cinco dias, podemos, doutor, o endometrio não está fino, estou no décimo segundo dia, posso esperar até o décimo quinto, décimo sexto? Sim, enquanto os folículos estiverem pequenos, não houver nenhum folículo que esteja rompendo, você vai poder continuar estimulando. Que outras maneiras, então? Ciclo natural para acompanhamento, protocolos com via oral, protocolos com injetáveis, protocolos com injeções para que cresçam os folículos, ou estradiol transdérmico também. E aí E aí